Diante de autoridades federais e estaduais, representantes dos três poderes, a FEComércio LS inaugurou, na terça-feira, 22 agora, a nova sede da instituição, a Casa do Comércio Gaúcho. Localizado no bairro Anchieto, em Porto Alegre, o espaço de 37 mil metros quadrados, que abriga a parte administrativa da FEComércio LS, do SESC e do SENAC, foi fruto de um projeto pensado para agregar mais eficiência e inovação na condução de iniciativas e ações em favor do setor terciário do Estado. Estivemos no evento. Música José Paulo da Rosa, diretor regional. SESC e SENAC, da nossa FEComércio, integrando, oficialmente entregando a nossa sociedade, Porto Alegre, essa sede é maravilhosa nesse final de tarde festivo, José Paulo. Felizmente, as condições já estão um pouco melhores, não estão ainda 100% resolvidas, mas já estão numa situação que nos permite fazer este evento de entrega para a comunidade gaúcha deste belíssimo prédio. Embora a gente já estivesse aqui desde agosto de 2020, mas as condições sanitárias impediam fazer um evento como esse. Mas marcamos, estamos aqui hoje, felizmente, 22 de fevereiro de 2022, uma data bem enigmática. Exato. Mas estamos aqui entregando para a sociedade, formalmente, então, essas belas instalações. O que se pode dizer desse prédio? As principais características, José Paulo? Olha, ele é um prédio inovador, ele é um projeto arquitetônico que venceu um concurso que nós fizemos à época. Ele tem 37 mil metros quadrados de área construída. O terreno aqui é um terreno que foi adquirido em 2006. Nós levamos 10 anos para iniciar a construção, essa fase de projetos. Ele começou em 2016, a obra, e ficou pronta em julho de 2020. E estamos entregando hoje, digamos que 12 anos depois do início desse trabalho, a gente está entregando à sociedade este belíssimo prédio. É um prédio sustentável, ele tem uma certificação internacional aí da área ambiental, a certificação aqua. Ele tem placas, 1.250 placas fotovoltaicas, que nos permitem reduzir 50% aqui o consumo de energia. Tem todo um sistema de tratamento de esgoto, de captação de água da chuva, de tetos verdes. Então, é um projeto arquitetonicamente bonito, tecnologicamente avançado, e que vai permitir que aqui, de fato, seja a casa do comércio do Rio Grande do Sul. As instalações da Fê Comércio no centro da cidade, na Avenida Alberto Bins, que destino tiveram aquelas salas belíssimas, aquele espaço importante lá, Zé Paulo? Aquele prédio na Avenida Alberto Bins, 665, era um prédio de propriedade do Sesc. E lá continua uma unidade do Sesc, continua lá o restaurante, o teatro, a academia, a odontologia. E nós concentramos ali também a operação de educação à distância do Senac. Então, são três andares que nós ocupamos, com uma equipe que trabalha toda a educação à distância do Senac, inclusive oferecendo esse serviço para o Sesc também. Uma curiosidade. No último andar daquele prédio, lá da Fê Comércio, no centro, tinha um restaurante belíssimo. Aquele restaurante ainda existe? O restaurante existe, mas ele não está atendendo o público, até pelas restrições que tivemos nos dois últimos anos. Então, ele não operou. Nós temos aquele restaurante do térreo, que é um belo restaurante também, que atende os comerciários e a comunidade. E nós estamos avaliando agora, dentro desta nova configuração do prédio, o destino daquele restaurante. Nós talvez tenhamos lá um espaço para treinamento dos nossos competidores, nas competições Senac de educação profissional, da área de cozinha, da área de garçom. Então, é o que provavelmente vai ser o fim que teremos para aquele restaurante. Excelente meus cumprimentos, um bom evento. Parabéns. Nossa Fê Comércio está de parabéns, com certeza. Muito obrigado. E agora, oficialmente inaugurado, convido aqui os gaúchos todos para conhecerem a Casa do Comércio Gaúcho. Muito obrigado. Estamos encontrando, na inauguração da Fê Comércio, nesse final de tarde festivo, Dr. Flávio Obino Filho, meu amigo, um dos mais conceituados advogados trabalhistas do país, que também é plantador de azeitonas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeitonas, é isso, Dr. Flávio? No Brasil é o maior produtor e esse ano nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul uma safra recorde. Nós temos aí os prejuízos do agro em razão da estiagem, mas o clima com as oliveiras, ele foi bom. Nós tivemos uma chuva abaixo da média quando da floração e agora a seca, o inimigo da oliveira é a água, não é a seca. Então nós estamos tendo uma bela safra, estamos todos em colheita, os produtores de azeitonas em todo o Rio Grande do Sul colhendo e vamos ter um azeite de bela quantidade e de uma qualidade que é fantástica do azeite gaúcho. Uma alegria rever o Dr. Flávio. Toda minha, um grande abraço, Arthur. Que dia importante, presidente Luiz Carlos Bom, entregando para a sociedade gaúcha esse prédio extraordinário, a Casa do Comércio do Rio Grande do Sul, presidente. É um dia importantíssimo para nós, acredito que para todo o setor terciário, comércio de bens, serviços e turismo. A Casa do Comércio do Rio Grande do Sul, onde temos aqui uma incubadora de negócios, temos 34 mil metros quadrados de área para servir para esse setor tão importante para o Rio Grande do Sul. Toda cadeia produtiva é importante, mas hoje é o dia da inauguração da nossa sede, que é um sonho de mais de 20 anos. Chegamos aqui. Obrigado. Que alegria, presidente. Sucesso. Eu que agradeço. Obrigado. André Roncato, vice-presidente da FECOMER, sua belíssima esposa. Obrigado, André. Começa uma nova missão, um novo desafio, que é fazer de toda essa estrutura, produzir melhores soluções para os nossos representados. Muito difícil a esposa do vice-presidente da FECOMER, presidente do Sindicato. É um amor, querido. Aliás, hoje noticiamos no consumidor gás, a pressão grande no litoral de óculos piratas. Parabéns, é por aí. E também noticiamos a ação de vocês, a sua, presidente, no pedágio, distribuindo material. Nós temos que dar um basta nesse negócio de óculos piratas. Eu estou nessa luta há mais de 30 anos. É impressionante, não é? É verdade. Sempre nos apoiou. E a gente precisa mudar a consciência. As pessoas precisam entender que quando utilizam esse produto, primeiro está prejudicando a sua saúde, mas está financiando o crime organizado. Então, um consumidor consciente, ele faz parte de toda a cadeia produtiva aí, que vai tirar esse lixo de circulação. Uma alegria em revê-los. Um bom evento para vocês dois. Muito obrigado, querido. Satisfação nossa. Ronaldo Siricovi, presidente do Cicred, da região metropolitana, e vice-presidente da FECOMER, R.S. Esse final de tarde maravilhoso, essas pessoas bonitas aqui, todo mundo numa alegria, encantado com essa sede nova, Ronaldo. Que administração eficiente é essa da nossa FECOMER, que entrega para a sociedade um prédio dessa natureza? É, exatamente. Isso é muito bom, está embelezando Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o nosso estado todo, né? E o sistema FECOMER, SESCENAC, que só nos orgulha, capacitando todos os colaboradores do comércio, bem, serviço e turismo, né? Então, orgulho muito grande, né? Essa gestão, o presidente bom, toda a sua diretoria. Isso aqui é um projeto que você acompanhou há muito tempo, acho que uns 20 anos atrás. Isso, isso, isso. Foi, olha aqui, ó. Júlio Ribeiro, nosso amigo e querido, presidente do clube de opinião. Tudo bem? Amado Júlio Ribeiro. Você quer, pega? Querido, eu queria. É isso aí mesmo. É bom a interrupção assim, né? É verdade, é bom. E, escuta, então, há muitos anos, bem planejado, com aquelas adversidades, com o meio ambiente, se ajustando, tudo, mas chegamos no final. Isso aqui é um modelo. É um modelo. Ela é toda ecológica, a nossa energia solar, geração, geradores, enfim, auditório. Então, é um luxo, uma comunidade e abriga todos os sindicatos do Rio Grande do Sul, né? Isso aqui é o mais importante. Muito mais importante. Uma alegria te ver, Ronaldo. Ok, da mesma forma. Um abraço. Muito amor. Leomar Rebem, presidente do Simprofar, sindicato das farmácias do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Fê Comércio. Um dia, majestoso hoje, com a entrega para o estado do Rio Grande do Sul, para a capital de todos os gaúchos, um empreendimento dessa natureza, né, Leomar? Olha, no início, né, quando se falava nessa obra, as pessoas, às vezes, duvidavam que isso poderia se tornar realidade, né? E no dia de hoje, falando com o presidente Luiz Carlos Borno, falando com os diretores, vice-presidentes, a diretoria em geral, né? Realmente, essa data de hoje vai ficar marcada na história do Rio Grande do Sul, porque a obra, quem tiver a oportunidade de vir aqui e olhar, realmente é majestosa, mas ela também é uma obra, ela realmente consegue atender ao objetivo para que ela veio, né? Então, SESC, SENAC, Fê Comércio, enfim, né, todos os departamentos aqui, unidos, e é uma felicidade, uma felicidade só, né? Ficamos, só podemos agradecer, e a partir de agora, vamos curtir essa obra e vamos aproveitar. E o segmento farmacêutico, presidente? O segmento farmacêutico continua, né, nessa mesma aí, Bom, nós vamos ter agora um aumento em março, né, de 10,64, e o pessoal acha, às vezes, que as farmácias estão ganhando muito dinheiro, e não é bem assim, né? Na realidade, a despesa também aumenta muito, se você olhar os aluguéis, se olhar o aumento dos salários, o INPC, o IPCA, GPM, tudo hoje, os percentuais são bastante altos, e se nós tivermos que repassar esses percentuais, a nossa margem realmente fica na mesma, né? E se pegar aí o INPC, está mais de 11%, e nós temos que repassar, eu acho que o nosso profissional, o nosso funcionário, o nosso colaborador, que está lá no nosso balcão, não pode pagar por isso, então nós temos que repassar esse valor para eles. E quem é justo faz isso, e eu acredito que o nosso setor, praticamente 100%, tem essa consciência, valoriza esse profissional, porque ele trabalha, e nós trabalhamos com saúde, né? Diz bem a nossa legislação, né? Farmácia hoje é um estabelecimento de saúde. O autoteste vendido nas farmácias, qual é a sua opinião, presidente Omar Reben? Olha, se você buscar ele com uma origem realmente segura, não tem problema nenhum, até porque hoje nós estamos aí também para auxiliar, e os próprios farmacêuticos, né? Tem uma grande maioria dos farmacêuticos que já fizeram uma pós, tem conhecimento de aplicação de injetáveis, enfim, e o teste é mais um que está vindo aí, né? Então, isso hoje ou amanhã, ou daqui dois, três meses, isso vai se tornar uma coisa comum que nem H1N1, né? Quando ela veio, na época, aquela gripe e tal, todo mundo ficava preocupado. Hoje é uma coisa natural que acontece, quando vem, a gente se trata, e essa aí também, com certeza, daqui a uns dias nós vamos estar tirando de letra aí, né? Só agora, nesse momento, né? Temos que comemorar que todos nós estamos bem de saúde, superamos esse momento, né? E esperamos que a gente consiga superar até o final, né? Dessa pandemia que aí está. Mas agora a bola já está um pouco mais baixa, mas o noticiário está vindo dizendo que a coisa vai acalmar, e nós acreditamos nisso. Uma alegria revela. E eu imensamente também, né? E vamos torcer para o nosso Grêmio, né? É verdade, coitadinho do nosso Grêmio. Acredito que esse ano, de repente, com o Roger agora, a coisa possa melhorar, né? Tomara. Tá bom? Com certeza. Um grande abraço para ti. Fico feliz, tá? Fazia horas que a gente não se via. É verdade. E felicidades e um ótimo ano para nós, né? Muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade de falar nesse momento aí. Tudo de bom, tá? A Arsione Piva, oficialmente eleito presidente do Sindiloges Porto Alegre, há poucos minutos atrás. Sua bela esposa, presente nessa final de tarde festivo aqui, onde a diretoria da FECOMERCE entrega para a nossa capital, para o Estado. Um prédio extraordinário, Arsione. Eu estou encantado com esse prédio aqui. É uma coisa extraordinária. É, até, realmente, Apel, é um local maravilhoso, realmente, com o que tem de melhor na arquitetura brasileira. Aliás, eu tenho um filho que mora em São Paulo, e esse fim de semana ele visitou lá no Instituto Tomi Ataque. O prédio da FECOMERCE é uma das referências no Brasil de arquitetura. Então, premiada lá nesse Instituto. Então, realmente, é uma satisfação muito grande estar aqui, uma alegria. É uma sede que ficou espetacular, muito confortável. Já tive a oportunidade de vir aqui em algumas reuniões presenciais aqui. E o lugar é sensacional, um lugar aberto, todo envidraçado. Dá alegria de entrar nesse ambiente aqui. Realmente, é muito bom. Eu concordo. Primeira dama do Cid Lojas, Porto Alegre. Tudo bem. Pois é, estamos aí, né? Acompanhando o marido nos próximos quatro anos aí no Cid Lojas, né? A favor do comércio de Porto Alegre, né? Que beleza. Com uma esposa assim, tudo está tranquilo, né? Do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? É verdade, concordo contigo. Que alegria. Que coisa mais amada, meu Deus do céu. Pois é, o novo presidente do Cid Lojas. Que alegria. Um bom evento para vocês, meus amores. Fiquem, fiquem, fiquem com Deus. Obrigado, querido. Obrigado. Vereador Idenir Sequim, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, presente nesse evento festivo. Esse dia interessante, 22 do 2 de 22. Um dia espetacular com a inauguração dessa sede fantástica. Número cabalístico. A obra é importante, é enorme. Foi construída e representa a pujança do comércio do Rio Grande do Sul. O Líos Carlos Bom foi o construtor. Ele conseguiu fazer aqui, neste local, uma obra de admirar. Porto Alegre precisa conhecer a Fé Comércio, a sede da Fé Comércio. Uma entidade que é muito representativa e, além disso, comanda o SESC, o SENAC, instituições que todos os comerciantes já precisaram, já usaram e continuarão usando. Esta sede aqui representa a pujança e o esforço que os comerciantes, que os empresários do comércio têm pela sua entidade. Quando é que nós vamos ter em Porto Alegre um centro de eventos? Me disseram que o primeiro projeto seria lá perto do Beira Rio, que é a área mais nobre da cidade. Quando vamos ter um centro de eventos? É o sonho de todos nós. Mas nós estamos realizando, aos poucos, nós estamos realizando os sonhos do Porto Alegre. Já começamos a olhar para o Rio Guaíba. Agora vamos ter o nosso centro de eventos, eu tenho certeza. O prefeito Melo está diligenciando sobre isso. Em seguida, nós vamos ter boas notícias. Uma alegria, Reveiro. Alegria é minha. Muito obrigado. Nosso vice-governador, delegado Ranul Vieira Júnior, nesse evento importante, a Fê Comércio integrando para o nosso estado, nossa capital, uma sede maravilhosa dessa, vice-governador. Sem dúvida algum, momento importante aí, não só para a nossa capital do estado, mas para o estado como um todo, né? Essa nova sede da Fê Comércio tem uma representatividade desse setor que ela fala por si só. Eu já tinha aqui estado, trazendo aqui os dados da segurança pública do nosso estado. Me lembro. Ao presidente da Fê Comércio, a toda a sua diretoria. E pude verificar, né? A qualidade desse espaço. Então, estamos todos de parabéns, não tenho dúvida. Uma alegria, Reveiro. Da mesma forma, um abraço a vocês.